Eu não estou pronto! Eu não tenho braços nem pernas, mas sou gratos por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando cheguei em um voo sozinho. E todos lá embaixo me olharam sorrindo e esperando outras pessoas descerem. Eu desci e elas assustaram. Assim. Eu sempre fico tentado a olhar para mim mesmo e dizer... O que aconteceu? Sabe, houveram momentos em que olhei para a minha vida e pensei... Não posso fazer isso ou aquilo. E se você se concentrasse nas coisas que desejaria ter ou nas coisas que não desejaria ter... Aí você se esquece das coisas que você tem. Creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria... Eu gostaria de ter braços ou pernas, braços ou pernas, braços ou pernas... Porque isso não adiantaria. O que tenho visto na vida são alguns princípios chaves... E a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo. Quando eu tinha oito anos de idade eu pensava sobre a minha vida. Que nunca me casaria. Que nunca teria um emprego. Que nunca teria uma vida. Que nunca teria um propósito. Que tipo de marido eu serei? E se nem mesmo posso segurar a mão da minha esposa? É uma mentira pensar que você não é bom o bastante. É uma mentira pensar que você não vale nada. Então você o que faz quando cai? Você se levanta porque todo mundo sabe se levantar. É tão fácil quanto andar. Mas eu não vou a lugar algum. Mas eu posso dizer que há momentos na vida... Que você irá cair. E você vai sentir que não tem nenhuma força para se levantar. Você acha que você tem esperança? Porque eu te digo... Que eu estou aqui embaixo. Com o rosto voltado para o chão. E eu não tenho braços nem pernas. Deveria ser impossível eu me levantar. Mas não é. Veja. Eu vou tentar me levantar cem vezes. E se eu falhar cem vezes. E se eu falhar e desistir. Você acha que um dia eu vou me levantar? Não. Mas se eu falhar. Vou tentar de novo. E de novo. E de novo. Então aí eu quero que você saiba que isso não é o fim. O que importa é como você vai terminar. Você vai desistir agora? Ou você vai encontrar forças para se levantar de novo? Assim. Por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a Tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz. É mais doce do que o mel. Que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Tua voz. Tua voz. Tua voz. Tua voz me acalmou. Tua voz. Tua voz. Tua voz. Tua voz. Não há perroios, nem portais Que se fechem diante da tua voz Não há doença, nem culpa Que fiquem de pé diante de nós Que a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é pura Escudo para o que nele crer Não há perroios, nem portais Que se fechem diante da tua voz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tchau.